Uma delegação do Fundo Monetário Internacional efetua em outubro próximo uma visita de trabalho à República Democrática do Congo, com o intuito de investigar sobre a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos naturais congoleses. O governo gabonês solicitou um empréstimo de 117 milhões e 400 mil euros junto do Banco Africano de Desenvolvimento para realizar as extensões da sua rede de água em quatro distritos. Dois mortos e cinco feridos no domingo é o resultado de mais um ato de xenofobia contra os estrangeiros, protagonizado no centro de Joanesburgo, informou a polícia local. Os últimos confrontos provocaram indignação em África. Em alguns países, como a Nigéria, foram resistadas manifestações de represálias contra os interesses sul-africanos.